É, eu sei que você deve odiar o Fórum Econômico Mundial e o que gente como Klaus Schwab representa, tanto quanto eu. Mas você não pode negar uma coisa, esse cara é um meme pronto. Toda aquela finesse, toda aquela fala empolada com sotaque alemão, apresentando planos mirabolantes para controlar o mundo e as pessoas, soa mais como um daqueles vilões dos filmes animados da Pixar, ou Coisa que o valha, do que uma coisa séria com a qual devamos nos preocupar. No mundo real em que eu e você vivemos, nem Klaus Schwab, nem ninguém além da voz, representaria perigo algum. No entanto, no mundo de mentirinha, da sociedade organizada, tudo o que ele fala tem peso e é levado a sério pelo mundo todo. Isso só mostra o quanto o mundo é um verdadeiro picadeiro, onde caras como Schwab se aproveitam do sistema para se sentirem relevantes de alguma maneira. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, além de nos dar uma forcinha através do botão Valeu Abaixo. O Fórum Econômico Mundial, como sempre, foi um show de bizarrices, nonsense e demagogia, onde o Brasil foi muito bem representado por gente como Luciano Huck e Marina Silva. Ainda teve uma chefe indígena do Acre que realizou um ritual para abençoar os líderes presentes com uma boa baforada xamânica na fuça deles, já que dizem amar tanto a floresta amazônica. Para mostrar o quanto essa gente de Davos está em outro planeta, enquanto todas as pessoas normais estão preocupadas se o trio ocidental pode descarrilhar de vez na próxima curva por causa dos eventos na Ucrânia, em Israel e na África, o discurso da presidente da União Europeia revela quais são as maiores preocupações dos membros do Fórum Econômico Mundial. Não é o risco de uma guerra mundial ou o colapso das economias globais que preocupa os globalistas de Davos. É a informação descentralizada e distribuída que, segundo as palavras dela, tem limitado suas realizações. Segundo ela, os esforços dos globalistas devem se concentrar para mudar isso nos próximos dois anos, o que significa, nós sabemos, intervenção no processo eleitoral de todos os países. A mesma constatação foi feita por Emma Tucker, editora-chefe do Wall Street Journal, que reclamou que, antes, os grandes jornais eram os donos dos fatos, que eles eram os guardiões das notícias. E hoje, com tantas opções à disposição do público, as pessoas questionam muito o que esses veículos divulgam. Bem-vinda ao mundo da livre-informação, Emma. Agora é a vez do Klaus Schwab, e sempre vale a pena esperar por ele, porque ele nunca decepciona. Entrevistando o cofundador do Google, Sergey Brin, Klaus Schwab revelou um pouco mais do que existe planejado em sua mente para todos nós, meros mortais. Suas ideias revelam um futuro bem estranho e profundamente transformado pela tecnologia. Em seu cenário futurístico favorito, Schwab e sua turma governam através da tecnologia e todos são transhumanos com implantes por todos os lados. Mas o mais assustador é que ele, Klaus Schwab, diz que terá acesso aos nossos pensamentos e poderá medir nossas ondas cerebrais. Can you imagine that in 10 years when we are sitting here, we have an implant in our brains? And I can immediately feel, because you all will have implants. I can measure your brainwaves, and I can immediately tell you how the people react to your answers. Is it imaginable? I think that is imaginable. Será que Klaus Schwab tem complexo de Deus? Ou só está assistindo demais aos filmes da série X-Men e achando que ficaria bem no papel do professor Xavier? Vai saber, mas isso é apenas o começo. No mundo de figuras como Darth Schwab, bizarrice pouca é bobagem. Na sequência da entrevista, ele continua pintando o quadro de um futuro próximo, onde a tecnologia é tão, mas tão avançada, que poderá prever antecipadamente quem irá ganhar uma eleição. As tecnologias digitais principalmente têm um poder analítico. Mas o próximo passo é ir em um modo prescriptivo, o que significa que você não precisa ter eleições mais, porque você já pode prever o que prever, e depois você pode dizer, por que precisamos de eleições? Porque sabemos o que o resultado será. Você pode imaginar um mundo assim? Mas não só das visões futurísticas que a turminha globalista tem para mim e você viveu o encontro desse ano. Klausinho também revelou uma grande preocupação atual sua quanto a um inimigo real que tem incomodado muitos planos globalistas. Um inimigo insidioso e maligno que, imagine só, não quer permitir a interferência estatal nas vidas privadas. E deu até o nome desse inimigo, libertarianismo. Você tem esse movimento anti-system. O que estamos vendo é uma revolução contra o sistema. Então, fixar o sistema atualmente não é suficiente. Um sistema anti-system, que se chama libertarianismo, que significa tirar tudo o que criou algum tipo de influência do governo para as vidas privadas. Isso demanteliza o sistema. Isso demanteliza o sistema. Ficamos muito felizes em saber, Klausinho, que estamos incomodando e pretendemos continuar sendo espinho na pata desse elefante. Nosso desejo é que isso infecte até os ossos esse sistema gigantesco, carcomido e pútrido que dá palco para gente como você. Como a mostra do que está vindo em seu caminho, Davos também teve que engolir as participações indigestas de dois convidados. convidados para mostrar o quanto eles são abertos e pluralistas e que não foram nada bonzinhos com seus anfitriões. O primeiro foi Kevin Roberts, presidente da think tank conservadora Heritage Foundation, que disparou na cara do seu interlocutor ser risível dizer que Davos protege a democracia, quando a verdade é que tudo o que ela defende vai contra o entendimento do cidadão americano médio, inclusive em fatos que vão contra a ciência normal, com uma existência de gêneros biológicos distintos daquilo que a própria ciência sempre ensinou, ou seja, homens e mulheres. O outro convidado mal criado foi Javier Milley, que falou com uma autoridade pouco antes vista para um líder de um país da América Latrina sobre como o Ocidente tem se afastado daquilo que o fez próspero, das ideias que fizeram os países vencerem a pobreza e a servidão e se erguerem do caos da guerra e do anseio do autoritarismo. Reafirmando as ideias libertárias como as únicas ideias no Ocidente capazes de nos livrar da sanha dos coletivistas, Milley deu o recado para os globalistas de que não será tão fácil cumprir sua agenda enquanto houver líderes que arrastam multidões como ele. Sabemos que não podemos depositar nossas esperanças em governos e políticos, Mas ouvir o presidente de um país como a Argentina, que já sofreu tanto com o coletivismo, expressar as ideias libertárias num palco como o da Voz, traz uma certa inveja de que seria bom se tivéssemos também um presidente assim por aqui. E viva a liberdade, caralho! Isso, no mínimo, é uma boa propaganda para fazer chegar as ideias libertárias a mais pessoas que estão prontas para despertar da Matrix e descobrir que o Estado da Direita não passa da ilusão. O recado de Milley de que o Ocidente está em perigo pode soar dramático demais, mas a verdade, pelo que se vê em Davos, é que o Ocidente pode cair diante dos inimigos que espreitam ao redor como hienas prontas a atacar. Mas, se isso acontecer, não será porque seus inimigos são fortes, mas só porque seus filhos se tornaram ingratos, mimados e fracos. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Aldo Vieira e Baby Ada. Faça o único L que importa, o L de liberdade. Até o próximo vídeo!